A tua boca Com o teu jeito recrutado tão fina Adoro ver-te a falar para mim Para te apreciar Os teus lábios de fogo ardentes Mostram a paixão que tu sentes Adoro esse sabor tão bom Tatuado de batom Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel A tua boca embriaga, fascina Com o teu jeito requetado, tão fina Adoro ver-te a falar pra mim Para-te apreciar Os teus lábios de fogo ardentes Mostram a paixão que tu sentes Adoro esse sabor tão bom Tatuado de batom Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel Do pejo louco, é-oh, é-oh Sobe-me a pouco, é-oh, é-oh Vem cá menina, charmosa, gostosa Quero mais um beijo de mel